O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jonathan Vita. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, sou Jonathan Vita, professor de Direito Tributário, advogado, contador, conselheiro do CAF, do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, juiz do TIT. E estou aqui para dar a aula Direito Internacional Tributário 2, que é uma continuação do Direito Internacional Tributário 1, no qual falamos um pouco sobre que tratado se relaciona com a matéria tributária, definimos o que é Direito Internacional Tributário, estabelecemos um pouco dos modelos dos tratados para evitar a dupla tributação e entraremos aqui, falaremos nessa aula toda sobre quais as especificidades dos tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Tentaremos, nessas especificidades, também falar um pouco sobre quais são as funções de cada um dos artigos dentro daquele grande contexto que é o chamado modelo OCDE, que é o modelo que o Brasil acabou por adotar com pequenas variações, sendo a variação mais clássica e mais clara aquela do artigo que trata sobre royalties, em que o Brasil não aceita tributação exclusiva nos países da propriedade intelectual, mas sim aceita tributação compartilhada entre esses dois países. Porque esses modelos, eles têm uma lógica subjacente. Essa distributividade de competências, ela surge de tributação, ela surge a partir dos custos com aqueles serviços públicos que darão sustentabilidade para aquela receita tributária. Ou seja, onde tem custos financeiros de um determinado Estado e, do outro lado, as receitas tributárias, precisam vir para cobrir esses custos. O Brasil tem e assinou tratados, ratificou tratados, desde 1967, com o Tratado Brasil-Japão. E hoje, e o último tratado ratificado pelo Brasil é de 2009, com o Peru. Dentro desse contexto, o Brasil tem hoje 30 países com os quais ele tem tratado. Entretanto, são apenas 29 tratados ratificados. E isso acontece por quê? Porque existiu uma sucessão de países. O Brasil ratificou um tratado com a antiga República Tcheco-Slovaca e hoje, por conta da sucessão entre esses países, tem um tratado com a República Tcheca e um tratado com a República Eslovaca por sucessão. Ou seja, os mesmos dispositivos do tratado assinado com a República Tcheco-Slovaca são utilizados para esses dois outros países. E esse número do Brasil, 30 tratados, é um número pequeno. Como eu disse, tratados como a Inglaterra tem mais de 100 tratados, a Holanda tem mais de 100 tratados internacionais para evitar a dupla tributação. E o Brasil, se modificasse o sistema de negociação, poderia ter muito mais do que esses apenas 30 tratados para evitar a dupla tributação. Dentro desses tratados, que seguem, como eu disse antes, o modelo OCDE, temos vários grupos e artigos. E podemos destacar aqui quatro grandes grupos. O primeiro grupo, que vai do artigo 1º ao artigo 5º, e depois trataremos cada um desses artigos de maneira pormenorizada, esse primeiro grupo trata das regras gerais do tratado. O que é o tratado, para quem ele atinge, como ele funciona, como se interpretam esses textos, enfim, esses dispositivos gerais para aplicação do tratado, para compreensão do que significa esse tratado. O segundo grupo de artigos é que vai do artigo 6º ao artigo 21, que no modelo brasileiro acaba sendo o artigo 22, na maioria dos tratados ratificados pelo Brasil. Esse segundo grupo de artigos são os que alocam competências tributárias. Ou seja, nesses artigos se estabelece um rendimento é qualificado como tal, como X, e esse rendimento X permite tributação pelo estado da fonte ou pelo estado da residência ou pelos dois ao mesmo tempo. Ou seja, um determinado fluxo de capital é qualificado naquele determinado momento como sendo serviço e esse serviço será tributável por qual daqueles tratados, qualificado como juros, como dividendos, como o que quer que seja. Então, dentro desse contexto, esse é o segundo grande grupo de artigos. O terceiro grande grupo de artigos são os artigos que tratam a respeito de questões operacionais dos tratados. Ou seja, como será eliminada a dupla tributação, será que pode-se utilizar de mecanismos de discriminação entre esses países, será que, em casos de conflitos entre países, como esses conflitos serão resolvidos, como serão trocadas informações entre esses países, enfim, como, de fato, no dia a dia permitir a aplicação desse tratado, que vão esses artigos do 23 ao 26. E, a partir do artigo 26, na maioria dos tratados brasileiros, esses artigos trazem disposições transitórias, disposições finais sobre o tratado em si. Ou seja, disposições sobre aplicação geográfica, disposições que dizem respeito a como será a vigência desse tratado, como será quando houver casos de denúncia, enfim, aplicações ali meramente técnicas do tratado em si. Então, o primeiro grande grupo, regras gerais dos tratados, de interpretação e forma, digamos assim, de aplicação do tratado. Segundo, tipos de rendimentos. Terceiro grupo, muito sinteticamente, a aplicação e operacionalização do tratado, nesse sentido, e o quarto grupo, dos artigos residuais, que tratam justamente a respeito desse pequeno, de pequenos problemas operacionais dos tratados em si. Tendo sido estabelecidos esses grandes grupos de artigos, cabe justamente partir para uma análise pormenorizada, artigo a artigo, dessas convenções, desses tratados para evitar a dupla tributação, em matéria de imposto sobre a renda. Como fazer essa leitura dessas convenções? Você pode ir, todos têm acesso à internet, podem ir ao website da própria Receita Federal do Brasil, e lá tem um ponto específico de acordos internacionais. E o acordo no qual iremos nos basear hoje, será o acordo do Brasil com a África do Sul, que é de 2006, o seu decreto, e ele é um bom tratado parâmetro, apesar de não ser o mais recente, mas era um bom parâmetro, porque ele é um tratado que já segue as novas diretrizes da OCDE, que estavam em vigor até 2010. Esse, houve o decreto legislativo 301 de 2006, que foi o decreto legislativo autorizativo da ratificação, depois, houve o decreto presidencial 5.922, também de 2006, e, por fim, tem-se a portaria do Ministério da Fazenda 433, também de 2006, que estabelece a forma de aplicação desse tratado Brasil e África do Sul. Então, esse, como eu disse, apesar de não ser o mais recente, ele estabelece uma boa regra geral, porque tratados que foram ratificados posteriormente com o Brasil-Peru trazem uma lógica de assinatura diferente, que é uma lógica dentro daquela ideia de sul-sul das relações diplomáticas. Então, o primeiro ponto para ser analisado nesses artigos, além do seu contexto de assinatura, e ver qual modelo de convenção está sendo utilizado, é ler o nome do artigo. E por que ler o nome do artigo é tão importante? Ler o nome do artigo é muito importante, porque várias convenções se chamam convenções para evitar a dupla tributação, outras se chamam convenção para evitar a dupla tributação em matéria do imposto sobre a renda, outras convenções para evitar a dupla tributação e evasão fiscal em matéria sobre a renda. Então, na interpretação dessa enunciação, desses enunciados, enunciados, desses tratados internacionais, o que se faz é interpretar o nome desses tratados. Eles vão permitir a identificação de quais princípios e quais ideias serão utilizadas nesses tratados. Mas antes de ler cada um desses artigos, vamos à pergunta. Professor, meu nome é André Ascioli e minha dúvida é os nomes dos TDTS influenciam o seu âmbito de aplicação? Se sim, em qual medida? André, muito boa pergunta. De fato, os nomes dos tratados para evitar a dupla tributação acabam influindo não só no seu conteúdo, mas acabam influindo na forma que se percebem esses tratados e se interpretam justamente esses tratados. E dentro desse contexto, então, esses tratados de direito tributário, TDTs, eles servem justamente para, quando são apenas para evitar a dupla tributação, serão interpretados de uma forma. Quando são para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, serão interpretados de maneira muito mais dura para evitar abusos na interpretação desses tratados. E com isso, já entendemos como funcionam esses tratados, como esses tratados devem justamente, como eles são construídos, quais são suas partes, componentes, e vamos passar, então, ao estudo de cada um desses artigos, desses tratados. Obviamente, tentando evitar repetições para simplificar a compreensão dentro desse contexto do saber direito. O primeiro desses artigos diz respeito justamente às pessoas visadas. Então, quem são os sujeitos das relações jurídicas atingidos por esses tratados? E, como dito antes, um grande exemplo para se estudar isso é o Tratado Brasil-África do Sul, que é um tratado moderno, um tratado importante. E esse artigo diz, a presente convenção aplicar-se-á às pessoas residentes de um ou de ambos estados contratantes. Quem são os estados contratantes? São os dois países que ratificaram justamente esse tratado internacional. E por que falar de residentes de um ou ambos estados contratantes? E esse artigo foi criado posteriormente. No Tratado Brasil-Japão, é o único tratado, que é de 1967, que não tem esse artigo. E isso criou um grande problema e um interessante problema, que é o chamado caso Volvo, que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E nesse caso, a grande discussão era, pelo fato de não ter o artigo primeiro desse tratado, será que esse tratado poderia ser aplicado a outras pessoas residentes em outros países? E esse caso é interessantíssimo, porque você tem uma empresa brasileira que toma um empréstimo de uma empresa japonesa, mas que esse empréstimo é gerido e os valores são pagos à filial panamenha desse banco japonês. Como não existe o artigo primeiro que diz que tem de ser residente em um ou em ambos os estados contratantes, o que é que o STJ decide nesse caso concreto? Ele decide que, como não há menção a isso e o banco na realidade está sendo pago para filial panamenha do banco japonês e não há necessidade de ser residente, lembrando que uma filial não é residente, logo, há a possibilidade da aplicação do tratado Brasil-Japão, o que não seria intuitivo, ou seja, não seria intuitivo a gente imaginar que num caso, num fluxo Brasil-Panamá, se aplicaria o tratado Brasil-Japão, mas por conta dessa peculiaridade do tratado Brasil-Japão, é aplicável perfeitamente e houve retenção na fonte no caso desses juros não de 15% ou não de 25%, mas sim de 12,5%. O segundo desses artigos diz respeito justamente aos impostos visados e esse artigo é muito importante e muito importante por quê? Porque os impostos visados por esses tratados para evitar a dupla tributação, eles podem ser impostos sobre a renda, mas em muitos casos existem países que têm imposto sobre patrimônio, que têm de ser inseridos na tributação sobre a renda. E por que isso? Porque muitas vezes não existe tributação sobre renda imobiliária, mas sim tributação sobre patrimônio. E aí o Brasil tributa tudo com o imposto de renda. Outros países tributam parcela sobre imposto de renda, parcela sobre imposto sobre patrimônio. Então, se esses impostos não ingressassem nesse tratado, o que é que ocorreria? Não haveria eliminação da dupla tributação, que é a função primordial desses tratados. Da mesma forma, a contribuição social sobre lucro líquido, nesse sentido, também não estaria dentro do âmbito desses tratados, mesmo sendo um espelho do imposto sobre a renda. porque o Brasil, a legislação brasileira, sim, diz que contribuição social sobre lucro líquido é idêntico ao imposto de renda. Mas outros países não entendem contribuições como tendo natureza tributária. Então, esse artigo é importante para definir isto. O artigo terceiro trata sobre definições gerais. E quais são essas definições gerais encontradas nos tratados para evitar a dupla tributação? Essas definições gerais dizem respeito a o que está definido nos tratados. Como interpretar os artigos que falam sobre determinados tipos de rendimentos? E essas convenções trazem uma grande regra geral, que é a interpretação contextual é aquela que prevalece. Ou seja, lendo o tratado e se existe uma definição dentro daquele tratado, ela será utilizada. Outros tratados, por exemplo, como o Brasil e Itália, dizem que supletivamente a essa interpretação específica do tratado, o país da fonte pagadora terá prevalência sobre o país da residência na interpretação. Ou seja, a interpretação que for dada pelo país da fonte é aquela que prevalece. Outros tratados não têm nenhum dispositivo a respeito do assunto e, por conta disso, geram inúmeros problemas. Mas, ainda, a interpretação desses tratados precisa ser feita a partir de um paradigma internacional. O STJ, inclusive, tem julgados dizendo que a interpretação dos tratados internacionais deve ser feita dentro do âmbito da sociedade global. Então, os princípios internacionais desses que serão utilizados para interpretar esses artigos serão princípios internacionais, que são, também, derivados da chamada Convenção de Viena sobre os tratados que já foi citada inúmeras vezes e que serve bastante para compreender como se interpretar esses tratados internacionais. Mais, ainda, o Brasil possui uma instrução normativa que é a instrução normativa 244 de 2002 que dá outras diretrizes ou mais diretrizes para que a administração tributária justamente interprete esses tratados internacionais. E, por fim, lembre-se que existem as trocas de nota, os protocolos adicionais que todos servem para ajudar a interpretação desses tratados internacionais. Lembrando que os comentários que existem ao modelo OCDE o modelo da ONU, enfim, a esses modelos não têm caráter normativo. Eles podem servir de linhas guias, o Brasil, diga-se passagem, apesar de não ser membro da OCDE, apoia restrições ou faz comentários ao modelo OCDE, mas esses comentários não têm caráter normativo nenhum. Então, podem ser utilizados, sim, mas deve-se ter cuidado nessa interpretação. O artigo 4º é aquele que fala sobre residência fiscal. E por que residência fiscal é um termo tão importante? Para os tratados internacionais, a residência fiscal é importantíssima, porque, como dito no artigo 1º, pode ser aplicado a residentes. E mais ainda, a distinção residência a fonte é a distinção clássica do direito internacional, porque ou alguém está pagando, que alguém é fonte, e alguém que está recebendo sempre será residente em outro país. Porque, se não fossem residentes, fonte e residência, nesse sentido, em países diferentes, não haveria necessidade de se ter tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Então, o capítulo 4º, desculpe, o artigo 4º, estabelece justamente o que é residência fiscal. E essa residência parte de uma série de critérios para tentar ser delimitada. E esses critérios se chamam classicamente Tie Breaker Rule. Ou seja, é a regra para evitar justamente uma disparidade ou uma múltipla residência. Então, para evitar isso, o sujeito só pode ser residente em um único país. E como se descobre, como se constrói esse único país? Sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica, normalmente é um critério subjetivo de aferição de onde está o centro de interesses vitais daquele determinado sujeito. Onde está o centro gerencial daquela determinada empresa? Óbvio que existem regras objetivas, regra clássica de se alguém mora em algum determinado lugar acima de 183 dias, ou seja, mais da metade do ano, aquele sujeito será residente naquele determinado país. mas os muito ricos não passam 180 dias em um determinado local. As empresas com gerenciamento muito complexo não ficam tanto tempo em um determinado local. Então, dentro desse contexto, tem de se ter uma regra para evitar essa multiplicidade de residências. E essa regra, além disso, e tem-se uma decisão importantíssima da Corte Holandesa, da Corte Suprema Holandesa, em que se estabelece, olha, se houver a perda de uma residência fiscal, a residência fiscal, houve a disputa entre a residência fiscal, por exemplo, da Holanda e das antílias holandesas. Se ganhar essa regra de desempate, a tiebreaker rule, as antílias holandesas, não pode depois essa empresa dizer que tem residência na Holanda para usar o Tratado Holanda para outros países, que é o clássico, clássico regime das holdings holandesas e que a gente vai ver um pouco mais à frente quando falarmos um pouco sobre planejamento internacional tributário. O quinto artigo diz respeito justamente ao estabelecimento permanente. E o que é o estabelecimento permanente? É uma estrutura típica, típica e clássica dos tratados internacionais. Essa estrutura dos tratados internacionais funciona para permitir a atração de rendas tributáveis. Ou seja, ainda que você não seja residente em um determinado país, você será tratado como se residente fosse para fins tributários. Porque, como todos vocês sabem, a tributação dos residentes e não residentes é ligeiramente distinta. Porque os residentes são pessoas jurídicas, enfim, ou pessoas físicas são tratadas com tributação de uma determinada característica e os estrangeiros são tratados como? São tratados com tributação exclusiva na fonte. Normalmente, essas tributações exclusivas na fonte têm as alíquidas de 15% ou 25%. Então, não é sobre a renda, ou seja, o lucro líquido tributável, seja lucro real, lucro presumido, mas sim sobre o rendimento daquela determinada pessoa. Mas, com o estabelecimento permanente, essa situação é completamente diferente. O estabelecimento permanente é essa base fixa de negócios. O estabelecimento permanente, ele permite, justamente, que, existindo uma fixidez, um conjunto de pessoas que fazem uma determinada função durante um determinado período de tempo, que, com isso, justamente, haja a tributação como se pessoa jurídica fosse. E, com isso, vários problemas são, de fato, resolvidos. E o Brasil tem algumas dificuldades na operacionalização dos estabelecimentos permanentes, mas, de fato, essa parcela, pelo menos, da compreensão sobre o que é o estabelecimento permanente, ela funciona. Ou seja, não tributaremos totalmente a atividade, só sobre as rendas, mas sobre, de fato, o lucro daquela atividade. É o caso clássico, por exemplo, tem-se uma indústria aeronáutica aqui no Brasil, vem os técnicos de uma empresa estrangeira para trabalhar nas turbinas dos aviões, por exemplo, e tem lá uma sala dentro daquela determinada empresa e ficam lá trabalhando durante um ano, mas eles não se estabelecem, de fato, no Brasil. Eles vão ser tributados, então, só nas receitas que foram enviadas ou vão ser tributados como se pessoa jurídica fosse, incluindo receitas e despesas, com uma alíquota, inclusive, mais elevada. Serão tributados dessa segunda maneira. Então, do artigo 1º ao artigo 5º é justamente o primeiro bloco de análise desses tratados internacionais. E agora, vamos partir para a próxima pergunta e depois continuaremos a análise desses artigos. Olá, professor. Meu nome é Lucas Martins e a minha dúvida é O estabelecimento permanente é sujeito residente para os fins do tratado para evitar a dupla tributação? Lucas, essa pergunta complementa perfeitamente aquilo que eu estava tentando explicar. Os estabelecimentos permanentes nunca serão considerados como residentes. Nunca. Eles serão tratados tributariamente como se residentes fossem, mas nunca serão considerados residentes. porque senão você teria fonte e residência em um mesmo país. Então, para criar artificialmente essa forma de evitar a dupla tributação criou-se o estabelecimento permanente. Então, prosseguindo na aula, vamos partir agora para a análise dos vários artigos que qualificam rendimentos. E vamos começar pelo artigo sexto. E o que é que dispõe justamente o artigo sexto? Lembrando que sempre a distributividade da tributação obedece a uma lógica de onde está a receita tributária e onde tem-se o custo daquele serviço da administração pública onde tem essa receita. Em alguns casos, isso é dividido entre vários países, em outros casos, isso está apenas em um país. E a primeira, o primeiro desses artigos é a tributação das rendas imobiliárias. E com essa lógica subjacente, que não é uma lógica formal, mas é uma lógica subjacente, é uma ideia que ajuda a intuitivamente entender onde está a tributação desses artigos. É óbvio que, sendo um imóvel localizado em um determinado lugar, será tributado apenas na residência daquele imóvel, porque os serviços públicos para permitir a existência do direito à propriedade, permitir a existência daqueles direitos sobre aquele determinado imóvel, estão em um único determinado lugar. Então, dentro desse contexto, é intuitivo e simples entender isto. O artigo 7º diz respeito a lucros de empresas. E os lucros de empresas dizem respeito a quê? Dizem respeito única e exclusivamente aos lucros oferidos por empresas que só podem ser tributados onde está a residência daquela determinada empresa, excluindo a possibilidade de uma atração reversa, ou seja, a fonte atrair a tributação do lucro integral da empresa, o que seria completamente caótico, ou seja, o dinheiro sai do Brasil, vai para os Estados Unidos e seria tributado a renda americana no Brasil, o que seria totalmente ilógico. O artigo 8º diz respeito à navegação marítima e aérea, que tem algumas peculiaridades desses setores, porque você tem as bandeiras das aeronaves, as bandeiras, as embarcações, que são os países em que de fato existe a residência e como tributar então uma empresa suíça que opera no Brasil, aviões e vem para o Brasil e volta, isso seria impossível. Há o pagamento de taxas aeroportuárias, então com isso simplesmente todas as rendas são tributáveis no estado da residência, que é lá onde ficam os hangares, é lá onde a empresa de fato está assediada, não permitindo por conta da dinâmica das empresas de embarcação, das empresas marítimas e das empresas aeronáuticas, não permitiria-se dessa forma a tributação na fonte e na residência. O artigo 9º diz respeito a algo um pouco peculiar, ele trata das chamadas empresas vinculadas, é o chamado artigo que dá sustentabilidade da aplicação dos preços de transferência e sobre esse artigo especificamente nós vamos falar ainda mais à frente numa das próximas aulas. Então vamos passar para o artigo 10º e esse artigo 10º diz respeito a os dividendos e como eu disse antes, o que são dividendos? Dividendos são distribuições dos lucros das empresas para os seus sócios, acionistas, enfim, as pessoas que participam do capital daquela determinada empresa. E dentro desse contexto, os dividendos são tributáveis em ambos os países, no país da fonte e no país da residência, que é a lógica que permeia tanto esse artigo 10, como o artigo 11 que trata sobre juros, como, no caso brasileiro, o artigo 12 que trata sobre royalties e também o artigo 13 que trata sobre ganho de capital. Todos esses artigos então distribuem tributação. Dentro desse contexto, qual é a diferença então entre dividendos, juros, royalties e ganho de capital? Dividendos, já foi suficientemente bem explicado. Juros, quando você entrega o capital a uma determinada pessoa e essa pessoa paga juros para remunerar aquele determinado capital. Royalties, derivantes de propriedade intelectual. E ganho de capital é quando eu compro algo por um valor e revendo por um valor maior, é óbvio que existe um ganho de capital, existe um ganho e esse ganho será tributado pelo imposto sobre a renda. Mas em todos esses quatro artigos, é nítido que não existe de fato um isolamento fonte, um isolamento residência. Existe uma distributividade nessa tributação com limitação à fonte. Ou seja, a fonte está limitada a tributar, por exemplo, nos tratados do Brasil à África do Sul a 15%. Então, ele só pode tributar até o limite de 15%, independentemente de quanto seja a tributação brasileira. Temos ainda o artigo 14, que trata sobre pessoas independentes, que seriam prestadores de serviço de forma geral, que prestam serviço a empresas. Entretanto, esse artigo foi revogado do modelo OCDE e foi deslocado a competência do artigo 14 para o artigo 7, porque diz, olha, tanto faz ser uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Isso é irrelevante, os dois vão ser tratados da mesma forma. Então, temos ainda trabalho dependente, que são os empregados, temos remuneração de diretoria, temos artistas e desportistas, que é o artigo 17, rendimentos de pensão, rendimentos de trabalhos governamentais, professores, estudantes e o artigo residual ou outros rendimentos. Então, professores, estudantes, normalmente, tributáveis no país da residência, porque aí é uma ideia de que quando você vai ao exterior, você não está tentando justamente ter atividade remunerada, você está passando um período de pesquisa. Trabalho dependente, apenas onde o sujeito é residente, remuneração de diretoria, também idem, artistas e desportistas. Esse caso é muito peculiar e a Madonna, por exemplo, quando vem fazer show no Brasil ou os pilotos de Fórmula 1, teoricamente, quando vem receber dinheiro para participar de algum evento no Brasil, eles serão tributáveis apenas no Brasil, porque todos os serviços públicos foram direcionados para que permitisse a viabilização daquele determinado espetáculo. Já os artigos de pensão são alocados diferentemente. A situação é justamente a contrária, vai ser sempre na residência. Por quê? Porque o pensionista mora em um determinado estado e ele usufrui dos serviços públicos apenas daquele determinado estado e não dos outros estados. Isso acontece muito quando você trabalha em um determinado país e depois você se muda para outro país depois que se aposenta. Então, dentro desse contexto, vai ser tributável apenas na residência. E o artigo 21, que são os outros rendimentos, ele é um artigo completamente residual. é um artigo que, caso não se aplique nenhum dos outros, teremos tributação pelos dois países sem limitação. E esse artigo vem criando muitos problemas em relação à tributação dos serviços no Brasil. Prosseguindo, temos o artigo 23, que trata dos métodos para evitar a dupla tributação. E teríamos aí o método da isenção e o método do crédito de imposto. Mas o Brasil só usa o método do crédito de imposto. E o que é esse método do crédito de imposto? Você paga um tributo na entrada, digamos, o país da fonte retém um determinado parcela de tributo e quando você for pagar o tributo na residência, você abate, no que você for pagar, você paga sobre tudo, mas você abate o crédito do imposto. Então, se você paga 30% de imposto nos Estados Unidos e você paga 15% de imposto aqui na saída, lá você vai pagar 30% menos os 15% do crédito que o Brasil gerou. Lembrando que não precisa ter necessariamente tratado para evitar a dupla tributação, mas pode-se ter o tratamento recíproco entre os dois países, o que gera essa possibilidade, no caso Brasil e Estados Unidos, como existe o tratamento recíproco, um reconhece o crédito do outro. Além disso, temos uma última peculiaridade desse sistema, que é o que se chama de matching credit tax sparing. O que são essas duas ideias, essas duas estruturas? Quando há concessão unilateral de isenção fiscal, o país não quer perder totalmente o sentido da sua isenção fiscal. O que é que eu quero dizer? O Brasil dá uma isenção fiscal, ao invés de pagar 15% na fonte, você paga 10%. Se não houvesse um tratado com a previsão do tax sparing, que é chegar àquele mesmo limite dos 15% fictamente, o outro país iria tributar tudo e o incentivo fiscal que o Brasil estaria dando seria totalmente inócuo, porque ele pagaria da mesma forma a tributação, como se não houvesse a isenção fiscal. Então, para evitar isso, criaram-se esses dois métodos diferentes, tax credit e matching credit e tax sparing. Prosseguindo, e tentando já me encaminhar para o final dessa aula, temos as modalidades de aplicação. Que aí, esse é um artigo muito específico, apenas do tratado com a França, Coreia e Dinamarca, que de fato não tem um impacto muito grande, mas ele trata um pouco de como deve ser aplicado para evitar problemas na aplicação do tratado. Temos ainda o artigo 24, que é o artigo clássico de não discriminação e nesse artigo se estabelece uma série de regras para evitar que o uso dos tratados crie uma discriminação em detrimento das situações dos não residentes de outros países que não tenham tratados. Ou seja, esse tratado impede que, estando lá em um país, sendo estrangeiro e sendo tributado regularmente, pelo fato de ter tratado ele seja tratado de maneira ainda mais desfavorável. Então, esses tratados dizem, olha, em caso em que a aplicação do tratado gere prejuízo fiscal para aquele determinado sujeito em detrimento dos demais, não vai ser aplicável o tratado. O artigo 25, trata de limitação de benefícios e esse a gente vai tratar mais extensamente na próxima aula. Esse artigo sobre limitação de benefícios ele justamente estabelece as regras antielusivas desses tratados internacionais. Então, ele estabelece regras para evitar o abuso desses tratados. Trataremos depois. O artigo 25 seria o artigo sobre procedimento omigável e nesse artigo sobre procedimento omigável basicamente se estabelecem regras em relação a como serão solucionados os conflitos entre tratados. Então, com isso, basicamente, os países deveriam entrar em acordo para permitir ou não permitir que a qualificação de um país prevaleça sobre o outro para evitar que haja uma dupla tributação econômica, para evitar que haja, de fato, uma dupla tributação jurídica. Mas, esse tratado é extremamente ineficaz. O modelo OCDE, inclusive, foi atualizado e o Brasil ainda não atualizou os seus tratados, trazendo, inclusive, um chamado procedimento arbitral para tentar solucionar essas controvérsias que, de fato, é um dos grandes pontos falhos desses tratados para evitar a dupla tributação. Mais ainda, temos o tratado que hoje, digamos assim, está na moda, que é, são as trocas de informação que permite quais são os dados que serão transferidos de um país para outro, como será o sigilo desses dados, como eles serão transferidos. E, vamos passar para a última pergunta e depois concluiremos com os artigos residuais do modelo utilizado pelo Brasil nos tratados para evitar a dupla tributação. Olá, professor. Meu nome é Júlia Soares. A minha pergunta é, o mecanismo de procedimento amigável é efetivo? se não, por quê? Júlia, essa pergunta veio em excelente hora. Procedimento amigável, de fato, aparentemente, não é tão amigável assim. Ou seja, os países não aplicam esse artigo, não existe um tribunal imparcial para julgar essas controvérsias internacionais em matéria tributária e nem mesmo esse artigo, nem mesmo essa mudança do modelo OCDE para permitir a arbitragem vem sendo efetiva. Porque não existe um terceiro imparcial que vá julgar essa determinada controvérsia e, aparentemente, não existem prazos claros que são seguidos à risca por todos. Então, o procedimento amigável não é funcional e é o grande ponto hoje, um dos grandes pontos hoje, de conflito, de erosão, entropia dos tratados para evitar a dupla tributação. Passando, então, para a análise do último grupo de artigos, temos aí o artigo que o Brasil não utiliza. E aí, partindo para o último grande grupo que são as exposições finais e residuais dos tratados apenas sobre pontos operacionais, que é a assistência na arrecadação de tributos. O Brasil, por uma jurisprudência antiga, inclusive do Supremo Tribunal Federal, ele não tem mecanismo que permita a atuação de agentes públicos de outros países. Existe um pouco de confusão nessa área e o Brasil não tem nenhum tratado em que ele aceita que outro país faça a arrecadação de tributos. O que demonstra, de certa forma, um pouco de insegurança dessa posição diplomática brasileira e um pouco de insegurança para saber se os outros países de fato vão repassar aqueles determinados valores. Então, o Brasil nunca ratificou um tratado que tenha esse artigo. Temos aí também funcionários diplomáticos e consulares, que é uma disposição, inclusive, redundante, porque temos justamente a disposição da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados. Essa é uma disposição eminentemente redundante que temos em todos os tratados para evitar a dupla tributação, mas que, de fato, já com aquelas determinadas convenções que eu mencionei antes, já teríamos o mesmo resultado, que é a disenção dos rendimentos desses sujeitos na fonte, tendo apenas no país de origem deles, digamos assim. Ainda temos um artigo de um tratado que é o tratado com a Bélgica que fala diversos. Temos o tratado também que tem um nome de disposições gerais que está nesse tratado Brasil-África do Sul. mas que essas disposições gerais diversos são, enfim, elementos dispersos ali nos tratados que, de fato, permitam a aplicação correta desses tratados. São dispositivos em específicos que não caberia aqui nessa aula tratar. Mas, de fato, temos ali mais três últimos artigos que é extensão territorial, que é simplesmente dizer qual a extensão. O Brasil é entendido como todo o Brasil, a Inglaterra seria entendida como Inglaterra mais Malvinas, por exemplo. Portugal incluiria ou não incluiria, por exemplo, a Ilha da Madeira. No caso de Portugal, temos esse dispositivo e diz que a Ilha da Madeira está excluída da aplicação do tratado Brasil-Portugal porque lá é considerado como um paraíso fiscal. Temos ainda a entrada em vigor, que é o artigo 30. E nesse artigo de entrada em vigor, enfim, é simplesmente estabelecendo essas marcas temporais e temos, por fim, o artigo que trata sobre a denúncia dos tratados, ou seja, como vai ser operacionalizar a denúncia sob o ponto de vista temporal. Então, concluindo, nessa aula fizemos uma análise dos tratados brasileiros para evitar a dupla tributação, tentando passar, ainda que velozmente, artigo a artigo estabelecendo as peculiaridades dos mesmos. Então, o Brasil, esses tratados internacionais assinados pelo Brasil são fundamentais para permitir o fluxo internacional de transações financeiras, de transações com bens, mercadorias, serviços, eles dão, de fato, uma estabilidade jurídica. Ainda que eles não fossem necessários quando existe o mecanismo de reciprocidade, esses tratados são fundamentais para dar um marco normativo, dar estabilidade nas relações internacionais entre vários países distintos. E só com esses tratados internacionais e com uma grande rede de tratados internacionais é que o Brasil pode encontrar uma forma de ser mais ativo nas relações econômicas internacionais. E justamente por conta disso a gente vai analisar todos esses artigos para ver suas peculiaridades, suas formas de aplicação e tentar, pelo menos, estabelecer alguns problemas que são sentidos nessa aplicação. Tem dúvida sobre o assunto? mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti